Salve, salve rapaziada, turma aí pra iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrever no canal, fortalece nós Maninho chamou nas ideias, pediu pra gravar o som dele, para ver como que fica no carro, sem mais delongas, segue o beat, mano Essa semana foi cruel, um dia é bem pior que o outro, me sujeitei ao papel, que me leva pro fundo do poço, na cabeça vai um sabor, e eu que nem fundo sou moço, procurando o nosso de malvoura, um mal dominando seu jogo, dominante que nem o Malbec, nem queria escrever essa track, engraçado nem relém no pack, talvez isso nem seja um rap, tô cansado e eu nem sei porquê, Ela sente eu querer viver, tem um mundo pra me esconder, ironia geral vai dizer, me sentindo o resto de tudo, cheio de coisas vazias, sentindo bebo mais um gole, alimentando a minha alma fria, por que que eu não saio daqui, por que que eu desisto em cair, por que que eu não saio daqui, por que que eu desisto em cair, mistura de ódio e amor, nessa não existe pudor, nada que traga mais dor, não traga e eu volto a compor, Cicatrizes de levas no corpo, sondados e tragos de corpo, cansa é na ouvir do porto, sobaca deriva sem porto Acendo uma vela pedindo pra Deus, que livre e guarde todos os meus, hoje eles saíram pro baile, e pelo visto só não foi eu, eu disse que tava cansado, na verdade meu tô é frustrado, Tava com metas no mês mais, as vezes o plano tá errado, tô esperando ela deixar recado, se bem que agora nem vivo, quem fecha eu falo obrigado, de verdade vos real amigo, Um bando de moleque que quer moda ao mundo, mas também que ele se explose, se ela já não me ama, eu escrevo o drama idose, eu quero o outro, Perdi meu emprego com pouco dinheiro, me sinto em uma corda-bamba, equilíbrio o sonho, o dinheiro e também o que resta da minha esperança, Eu ainda continuo o caminho, sem saber quanto vai chegar fora, não volto pro fundo do poço, eu lembro o que prometi, podem me chamar de louco, contanto que passa sentido pra mim, É tudo um ponto difícil, seu medo é fake ou realidade, meu medo é te dar a vida, por isso e depois morrer de verdade. E aí, na moral, curtiu? Se inscreve no canal, até o próximo vídeo e boa!